Música Quinta-feira, 11h40 da manhã, horário de pico. Duas moças estavam nessa joalheria trabalhando. Quando um homem entra acompanhado de outro. Esse primeiro homem que entra, como a gente vê aí nas imagens de segurança, ele já anuncia o assalto, coagindo ali a moça que estava sentada trabalhando. O outro homem que vem atrás dele está armado. E os dois fazem ali um assalto. Um dos homens vai ali, foge do circuito de câmeras de segurança e faz o limpa, juntamente com esse outro suspeito. Eles dois, depois de realizarem aí o ato criminoso, saem correndo de dentro da joalheria com uma mochila. Possivelmente aí dentro dela, com vários objetos de dentro da loja. Música Nós conversamos com alguns funcionários dessa joalheria e eles disseram que não sabiam muito, até porque o turno é diferente. Umas pessoas trabalham de manhã e outras à tarde. Foi, a gente trabalhou de manhã. Que horas faz a manhã? Aqui, agora. Aí, em Rimas, vamos fazer alguma coisa. Eles levaram muita coisa? A gente não sabe, a gente não foi feito ainda. A vendedora que sabe, eles estão na delegação. Não deu conta, a gente não sabe. Vocês sabem nem quem foi levado? Não, a gente não sabe. A gente acabou de chegar, a gente foi um dia da tarde. O pessoal foi feito na manhã. A gerente, junto com outros funcionários que foram testemunhas desse ato criminoso, estão na Corpátria prestando esclarecimentos. E é a Corpátria que agora investiga este caso. Se você reconhece esses dois bandidos que entraram na joalheria e tacaram o terror e ainda levaram objetos de dentro da loja, com certeza não foi pouco não, viu? dentro dessa mochilinha aí. Se você reconhece, ligue no 197 e denuncie. Não precisa se identificar. Eu sou Bruno Fonseca, eu sou o Bruno Oso e eu volto para o estúdio do DF Alerta.